Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Vamos aprender a enviar os nossos produtos de uma maneira simples, fácil e bem econômica. Nós enviamos nossos produtos para o Brasil inteiro hoje, através da nossa loja na Shopping. Se você quer adquirir o nosso produto, está assistindo o vídeo no YouTube, o link da nossa loja está aqui embaixo. Está enviando nossos produtos para o Brasil inteiro. Está assistindo o Instagram, está lá em cima na Bill. Tem os produtos concentrados, tem os produtos prontos e tem matéria-prima para saboaria. Como a gente enviamos nossos produtos? O Prasquinho Boira está estourando aqui. Como nós enviamos nossos produtos para o Brasil inteiro e hoje acontece muito pouco, muito pouco mesmo, de estourar algum produto, de algum produto voltar porque foi danificada a embalagem. Então acontece muito pouco e a gente gasta pouquíssimo com as embalagens. A gente recicla, tá? Essas caixinhas, você consegue elas aí no supermercado, farmácia, perfumaria, tudo você consegue. Essas caixinhas, eles te dão elas para você. Aqui a gente vai no supermercado grande que tem aqui perto de casa, a gente consegue pegar lá de 200, 300 caixinhas toda vez que a gente quiser ir lá pegar. E o que a gente faz? Se você levar desse jeito aqui no correio, eles não deixam ser enviados, né? Então o que a gente faz? A gente faz isso aqui, eu vou mostrar para você. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Saboimento, se inscreve agora, tá? São vários vídeos todos os dias, o segmento de saboaria, artesanal, formulação, cosmética e produtos de limpeza. Acabou de se inscrever, vai aparecer um sininho. Você clica no sininho para você ser avisado toda vez que está chegando um vídeo novo aí no canal, tá? Quando você faz isso, quando você comenta, compartilha, quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você. Ou o Instagram entende que o nosso conteúdo é importante para você. Nos impulsões de estar gravando mais conteúdo. Simplesmente com o auxílio do estilete, com a fita aqui que está no suporte, uma fita adesiva, eu faço isso aqui, eu viro ela. E é muito simples, eu gasto menos de 5 minutos para virar uma caixinha, 5 minutos, 3 minutos para virar uma caixinha dessa. E ela fica perfeita e excelente para você enviar o seu produto. Eu vou aqui no cantinho onde tem a emenda dela, e eu não vou descolar a emenda dela aqui, eu abro com estilete, é mais rápido do que você ficar descolando. Fez isso aqui, virei do avesso. Se você virou do avesso, você pode enviar em qualquer transportadora ou pelos correios, tá? Para não ter o perigo dela ficar abrindo depois aqui, eu fecho bem juntinho, eu faço isso aqui com a fita. Eu trago ela desde lá, pelo menos uma fita do meio, eu faço aqui com ela, para travar bem, tá vendo? Travou aqui, agora eu vou fechar aqui para ficar bem fechadinha a caixinha. Eu travo, eu travo por lá de cá também, travei para cá também. A outra que eu vou passar agora, eu já não preciso fazer isso mais. Eu só fecho aqui agora mais perto, porque aquela lá travou, certo? Passei essa, passo mais uma. É rapidinho para você virar uma caixinha dessa, e ela fica excelente para você estar enviando os seus produtos. Olha só. Ficou uma caixinha nova, ao invés de você estar pagando aí um real, às vezes. Por uma caixinha dessa, se você for comprar no correio, você vai pagar muito mais caro, né? Eu estou falando de um real, um real e pouco, se você for comprar em grande quantidade no atacado, direto da fábrica, né? Olha isso. A caixinha fica excelente, excelente para você estar enviando o seu produto. Ele fica fechadinha. Eu faço isso aqui para ficar bem certinho. Está prontinha a caixinha e novinha para estar enviando o nosso produto para todo o Brasil. Vou embalar aqui, eu sempre passo com bolha, eu vou embalar aqui esse kit aqui para... Eu tenho aqui a base perolizante, ela cabe, a base perolizante, pode ser a base. E pode ser também o kit para detergente de coco. Vou embalar aqui o kit para detergente de coco. Esse kit para detergente de coco, que vai 1 kg da base, vai 50 ml de essência e vai 100 gramas do potencializador. Que faz ele ficar forte para limpar mais, né? Esse kit rende 15 litros de detergente de coco, que não perde nadinha para a marca mais famosa que tem aí no mercado. O que eu faço aqui com o plástico bolha, ó? Para não ter perigo de ficar estourando, para não ficar batendo dentro da caixa. Eu faço isso aqui, ó. Enrolei. Aqui eu já coloco junto aqui a essência e também o potencializador e o cabo de enrolar sem envolver ele, ó. O plástico bolha é baratinho. Por isso nosso produto não acontece de... Não acontece de estourar. Faço uma fita para cá. Eu faço a mesma coisa aqui, ó. Está feito bem embaladinho. Aqui eu coloco na caixa e ele não vai ficar batendo dentro. Fica... Olha o jeito que fica aqui, ó. Não sei se dá para você ver na cama. Fica bem firme, bem embaladinho, ó. Está vendo aqui? Agora eu lacro aqui. Olha só para você ver o quanto é simples, o quanto é fácil. Procura sempre colocar uma caixa de acordo com o tamanho do seu produto. Para você não pagar mais lá no correio de uma coisa que não seja necessário, né? Ó, o segredo é fechar bem fechadinho. Lá que eu vou lá. E agora eu passo uma outra fita cruzando aqui. Ó, prontinho. Pode ir para... Pode ser enviado para qualquer lugar do Brasil. O que acontece? Se você envia os seus produtos por transportador ou pela chupinha ou pelo mercado livre, a metragem que você coloca nos seus produtos lá dentro da plataforma, você procura acompanhar essa metragem e peso dos seus produtos. Porque aquilo que passa, além daquele peso que você colocou lá, ou além do tamanho da caixa que você colocou, se você não sabia o que é de dar essa informação, o cliente compra e ele paga o frete, está certo? Mas aquele peso que passa, além daquela medida e daquele peso que está lá na plataforma, seja ela da Shopping, seja ela do Melhor Envio, seja ela do Mercado Livre, sai do seu bolso. Sabia disso? Você paga aquela diferença. Então procura sempre manter a medida e o peso que está lá dentro da plataforma. Essa dica foi importante para você. Ó, essa caixinha pequena para enviar quando é só essência, eu pego dessas aqui, ó. Olha os montes dela, tá? Para enviar só uma essência. Quando é um mini kit para amaciante, a gente envia nessas caixinhas. Quando é uma coisa maiorzinha um pouco, a gente envia dessas aqui, ó. E as são as medidas que já estão cadastradas dentro da plataforma lá. Quando o nosso cliente vai comprar, está de acordo com aquela medida e aquele peso de produto. Essa dica já ajudou? Deixa o seu joinha. Ah, veja a seguir resultado dos nossos alunos. Se você quer aprender mais dicas e aprender a fabricar produtos excelentes, como ganhar dinheiro de verdade com a saborela e artesanal, é conosco na Casa do Sabão. Porque já fazemos isso há mais de 10 anos. Já estamos com mais de 5 mil alunos. E o nosso curso, que já está em 25 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. Veja a seguir resultado dos nossos alunos. Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. E aí, professor. Isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí, por esse curso aí. Na verdade, é um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que... Nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra. Detergente que eu fabricar também. Fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base para shampoo. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Professor Jaime. Bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A casa do sabão. Que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base para sabonete líquido. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa, bem firme. Tchau. Ficou boa. Tchau. Tchau. Obrigado.